Bom dia, torcedor do Botafogo. Você que nos ajudou aí na ação social, muito obrigado. Foi realizada ontem nas favelas do Rio de Janeiro essa ação. Com êxito, com muito carinho, os componentes da torcida fizemos essa ação ontem. Distribuição de uma quantidade de quentinhas aí. No Jacaré, na Mangueira, na Bandeira 2. Então eu queria agradecer a todos que chegaram junto aí nessa ação. Desejar a todos um bom domingo. E pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que nos dê uma força, estamos começando agora. Ativa o sininho aí, se inscreva e participe aí das nossas ações, das nossas lives, dos nossos sorteios. E o dia a dia do Botafogo com notícias, com as perspectivas que a gente tem, com as opiniões. Nossos comentaristas aí. Então, é um trabalho que a gente está começando agora e a gente queria contar com a ajuda de vocês aí. Um bom domingo. Folgada social, mais uma ação realizada com sucesso. Fiquem com Deus. E folgada eterna, o som vive. Se inscreva no canal. Fazendo aqui outra fase aqui da entrega aqui de quentinhas, da ação. A margarida que tem, a margarida é ela. Vamos botar aqui para o terceiro lugar, entregando aqui as quentinhas. Aqui não é só no chão não, tá aqui enterrado. Vem ali, vamos bom ali, ó. Folgada, só a gestação. O que você está fazendo para ajudar essas pessoas aqui, a gente está passando para vocês, ó. Tá tendo que pegar a alimentação para matar a gelada. Outra qualidade aqui que a gente parou, para fazer ação, de doação aqui de quentinha. Hoje estamos conseguindo passar em vários locais, para fazer essa ação, de ajuda. Você ajuda e a gente faz o serviço. E Deus no comando de todos. Fica folgada, a agressão solidária aí. Olha aí, alimentando a rapaziada aí que está em situação de rua. Olha aí. Arramar, tá arramar? Não, não, se eu fizer, nada bem aí. Vai ficar um esporte também, vai ficar um esporte. Vai ficar um esporte aí também. Estamos aqui na bandeira 2, já passamos pela mangueira, manguinhos, rato molhado, mandela e agora estamos aqui na bandeira 2. Na nossa ação aqui, graças a Deus, todo mundo sendo alimentado. É fogado.